Se você já está cansado de ter descontos aí no seu benefício do INSS e você não sabe nem a procedência, esse é o vídeo ideal pra você. Hoje eu vou te ensinar a verificar se tem descontos irregulares e como cancelar esses descontos. Gente, a vida do aposentado no Brasil não é fácil. Além de pagar uma vida inteira e não ter o retorno, além de ter uma aposentadoria defasada, muitos e muitos aproveitadores, empresas, sindicatos, órgãos, instituições, tiram centavos, tiram valores das aposentadorias e que no montante fazem toda a diferença para os aposentados. Eu acho, gente, com perdão da palavra, uma grande sacanagem. Porque o governo deveria atuar aí de forma incisiva para proibir esse tipo de desconto, muitas vezes feito de forma arbitrária, muitas vezes feito de forma enganando os idosos e até mesmo sem o conhecimento deles. Eu acho que no máximo que deveria ser permitido de desconto na aposentadoria são os descontos legítimos que são feitos pelo próprio governo e caso o aposentado opte o desconto ali de um empréstimo consignado. Passou disso, gente, pra mim é roubo, não deveria ser permitido. Eu vou trazer pra você aqui uma lista de empresas, de negócios que podem estar descontando aí na sua aposentadoria e você sequer está sabendo. Eu sei, gente, porque, por exemplo, a minha esposa teve aí o seu seguro maternidade, né? A sua licença maternidade e é complicado se saber ali o que está sendo descontado, é muito detalhezinho. Agora, imagina uma aposentadoria com vários e vários e vários tipos de descontos. Muitas vezes a gente vai permitindo e vai pagando aí e vai tendo descontado ao longo da nossa vida, até mesmo sem perceber. Então, eu vou te ensinar hoje como você pode consultar descontos de associações do INSS e se prevenir de golpes. E também vou te ensinar a bloquear mensalidades indesejadas e verificar contratos aí que podem estar sendo cobrados no seu INSS, na sua aposentadoria, de forma indevida. As aposentadorias e benefícios recebidos pelo INSS são fundamentais para a segurança financeira de milhões de brasileiros. No entanto, a inclusão de descontos indevidos provenientes de associações e sindicatos têm gerado preocupação entre aposentados e pensionistas. Gente, sindicato que diz aí proteger o povo e etc, barará, pororô, muitos partidos políticos são muito ligados a sindicatos, etc, fazem esse desserviço para a sociedade brasileira, principalmente para os aposentados. Que tipo de interesse que um aposentado tem de forma indevida e de forma ainda inconsciente de fazer contribuição com o sindicato. Gente, esses sindicatos, esses representantes desses sindicatos, tinham que ir presos. Isso é um absurdo, não dá para tolerar. Mas aqui no Brasil a gente chegou numa situação que o certo virou errado e o errado virou certo. Então esse tipo de malandragem foi até mesmo institucionalizada aqui no nosso Brasil. Recentemente o INSS implementou um sistema que permite aos beneficiários consultarem diretamente os seus descontos, oferecendo uma camada extra de proteção contra fraudes. Esse artigo ou esse vídeo vai te orientar a realizar essa consulta, além de se prevenir de futuros golpes. O que são esses descontos de associações do INSS? As associações e sindicatos oferecem uma gama de benefícios para os seus membros, como planos de saúde, serviços jurídicos e descontos em diversos serviços. Para ter acesso a esses benefícios, os aposentados e pensionistas podem optar por se filiar a essas entidades que, em contrapartida, descontam mensalidades direto ao benefício previdenciário. Como que funcionam esses descontos? Esses descontos são autorizados pelo beneficiário ao assinar um termo de adesão. Contudo, gente, muitas vezes, os segurados podem ser vítimas de descontos não autorizados ou não reconhecidos, resultando, portanto, em prejuízos financeiros. Por isso que é importante você estar sempre consultando o seu INSS. Com uma nova funcionalidade do Meu INSS, sou fã desse aplicativo, tenho vários vídeos falando sobre isso, o aplicativo Meu INSS ou o site meuinss.gov.br, lá os beneficiários têm a oportunidade de verificar a validade dos descontos que estão sendo feitos aí na sua aposentadoria ou na sua pensão. Essa iniciativa é essencial para assegurar que os aposentados e pensionistas não sejam lesados e para combater as práticas fraudulentas. Então, vou te ensinar aqui como você vai fazer para consultar esses descontos no Meu INSS. Você vai acessar o aplicativo ou o site meuinss.gov.br, você vai fazer o seu login. No entanto, não é necessário ter o login para acessar esse tipo de consulta. Basta você digitar ali o seu CPF. Mas se você tem um login, é melhor que você tenha acesso a vários e vários serviços prestados pelo Meu INSS. Na página inicial, você vai em mensalidade associativa, escolha a opção. Você vai selecionar a opção para consultar o termo de adesão ou verificar descontos. Você vai ler as instruções e seguir as instruções que vão aparecer para você na tela. Caso você identifique que um desconto está sendo feito sem a sua autorização, você pode optar por bloquear esse desconto através da mesma funcionalidade. É possível desbloquear também mensalidades já autorizadas. Você pode bloquear por um tempo, desbloquear caso você arrependa. tudo isso através do aplicativo meuinss.gov.br. E aí você viu ali um desconto de forma indevida. O que você tem que fazer? Se você não reconhecer um desconto em seu benefício, você vai seguir esses seguintes passos. Você vai solicitar a exclusão da mensalidade. Para isso, você vai acessar novamente o aplicativo do Meu INSS, vai na parte de serviços, clique na seção mais acessados, vai em novo pedido e aí você põe excluir mensalidade. Siga as instruções, leia e vai avançando conforme for solicitado. E é importante, além de solicitar a exclusão desse serviço, você fazer um registro de uma reclamação. Aí você vai ter que entrar em contato com o 135, que é a central telefônica do INSS, ou através do próprio aplicativo, você consegue fazer aí a reclamação e denunciar até mesmo, e a polícia denunciar no PROCON, conseguir aí procurar os seus direitos. Atualmente, diversas associações estão sendo investigadas pelo INSS, pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. O Instituto possui 32 processos ativos, envolvendo mais de 20 entidades, o que mostra a gravidade da situação. E, como eu disse, está aqui na notícia uma necessidade de maior regulamentação do INSS com parte na cobrança desses descontos. Recentemente, o INSS alterou uma das suas regras para a cobrança de mensalidades das associações, incluindo o pedido de biometria e também o limite de cobrança. A mensalidade sindical foi limitada apenas a 1% do teto do benefício. Tem, sim, claro, algumas vantagens, dependendo da associação que você queira se associar, mas, gente, 99,99% dos casos é só para tirar o seu dinheiro. Não tem vantagem nenhum. Você que é aposentado, que é idoso, você já tem aí o cartão do idoso, que garante uma série de descontos através do Estatuto do Idoso. Eu tenho vários vídeos falando sobre os direitos dos idosos aqui no nosso canal. Esses benefícios, gente, só vai chover no molhado, só vai conceder coisa que você não tem interesse em um. É por isso que, na minha opinião, você tem que cortar tudo quanto é benefício, porque a aposentadoria já é tão pequena e envolve tantos riscos você colocar descontos na sua aposentadoria e você aceitar, às vezes porque um vendedor vem com tanto jeitinho oferecendo esse serviço que não vale a pena para os aposentados. Tá bom? Essa é a notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.